Opa, e aí rapaziada, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje, meus amigos, trago para vocês uma atualização muito boa do FIFA 14, mod FIFA 22, com o Brasileirão, com vários times europeus atualizados e o modo carreira funcionando, ok? Essa versão está muito boa, várias correções de bugs, o jogo está bem fluido e eu curti bastante. Aqui no começo, vamos conferir aqui, rapaziada, uma gameplay entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? Vamos conferir aqui a parte gráfica e vamos ver se está legal mesmo, né? De cara aqui, eu particularmente gostei desse gramado. Eu achei o gramado, assim, um verdinho da hora, sabe? Quando é aquele verde forte, forte, fica... fica enjoativo, sabe? E quando é aquele verdinho clarinho, fica feio quando está no sol, né? Mas esse aqui está bem bacana. E vamos lá, rapaziada, tentar fazer um gol aqui, né? Olha, Gabigol, levou, partiu, bateu... opa, defesaça, velho! Que defesa do Everson, ó! Pancadona do Gabi. Lá vem um galo tentando sair e tentava, né? Ih, conseguiu passar, que é isso, Gustavo Henrique, isso é muito lento. E o cara vai meter por cobertura. Que coisa feia, que papelão, hein? Caramba! Lá vem o Flamengo, Bruno Henrique, passou de passagem, levou Bruno, passou por dois, bateu... Golaço! Olha que golaço, velho, Bruno Henrique. Ic, 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 hoje teve golaço do Bruno Henrique. Recupera e lança um bolão na ponta direita pra Gabigol. Pé esquerdo por cobertura, golaço! Goal! 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 Então, rapaziada, o gameplay foi essa aí. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo. E vamos continuar aqui mostrando o que temos aqui nesse jogo, né? As ligas vocês já estão vendo, né? Você já conhece todo o vídeo de FIFA 14. Eu falo que tem mais de 40 ligas, contando seleções. E também temos aqui, rapaziada, os times atualizados. Olha só a equipe do São Paulo, rapaziada, como tá bacana. Já pulamos aqui pro Corinthians, né? Aqui é rápido, meu parceiro. Jogo rápido aqui no canal. Aí o Corinthians. Agora aqui o elenco do Galo, rapaziada. Olha como tá bacana. Vocês estão vendo, né? Que alguns jogadores estão nas posições erradas. Mas é apenas posições aqui, rapaziada. Você ajustando uma vez vão ficar, ok? Eu não sei por que vem tudo errado as posições. Mas é só você ajustar manualmente que fica certinho, ok? Tá aqui, rapaziada, o clássico aqui do Rio de Janeiro. Olha o time do Botafogo aí, ó. Gonçalves, Carly, Marco Antônio. Tem Matheus Nascimento. Moleque joga muito. Fluminense tá aqui também. Samuel Xavier, Matheus Ferraz, David Braz, Caio Paulista, Fred, Ganso. David Duarte, Nino. Temos aqui também o confronto aqui do Palmeiras, né? Palmeiras e Inter. Time do Palmeiras aí, ó. Rony, Verón, Danilo, Hendrick. 15 anos e já tá no FIFA 14, velho. Enfim, rapaziada. Agora confere aí o resto da gameplay com os elencos aí, ok? Valeu, rapaziada. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. É nóis. É nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho